Ah, que pobre Ah, eu vou vender isso aqui também Nossa, 63 cigarros Poxa, eu tenho mais um rei? Cadê aquele... Esse aqui que eu peguei Caralho, eu tenho mais um rei Ah, que tudo Caralho, que tudo, meu Então eu já zin não Eu vou fazer as missões aqui Não, muito longe Esse aqui tá 800 metros É longe, esse aqui tá perto Barulhos estranhos Tá longe Lázaro Tá bem perto Mais perto o Lázaro E o outro tá a um quilômetro O Lázaro tá mais perto Tá que pariu? Como eu saio daqui? Fudeu Fudeu Ui! Lázaro Lázaro É Lázaro e barulhos Barulhos estranhos Que eu preciso fazer Aí depois tá tudo lá na puta Que o pariu Tomei Esgui, estive... Ah Essa é a filha do Erkan, não é? Não, não é ela É o que restou dela Ela foi a pessoa mais feliz que eu já conheci Mas agora... Desculpe, mas... Ela tá... Consciente, né? Consciente, sim Mas quanto mais tempo ela fica lá Mais eu sinto que ela não quer mais viver Quando ela ainda falava Me disse que machucavam ela E a mãe Eles deram um tiro na cara do irmão dela Com ela assistindo Eu vou cuidar disso Não vou machucar mais ninguém Ah, é claro Desculpe, é que eu já ouvi isso muitas vezes antes Caralho, vingue a família de Erkan O pai tá um O papacito tá um Vamos lá então Vingar os filhos das putas Para... Ah, o porra Eu tava olhando o chat O que é isso? Os filhos da puta Ei Ei, temos companhia Eu também pegava um som, né? Liginha de ferro Caralho, tem mais Eu tenho que abrir isso aqui? Ah, não Ai, caralho Maldito Claro que não, né caralho O pai tá um, porra Por que que isso de repente? Isso nunca teve não, viu? Ah Agora acabou O quê? Quem falou isso? Opa Covarde Erkan? Me mate Nossa Ih, tá louco Atire em mim Atire em mim Por favor Quero juntar-me a eles Covarde Erkan, sua filha está viva Ela tá na fazenda do Jazir E precisa de você Covarde Puta que pariu É agora Para os caras O isome Ah, é agora? Ah tá, eu tenho que voltar lá Minha cabeça não tá por som 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 Opa! Ah tá, tô batendo no... E aí, galerinha? Me dá dinheiro e me dá credibilidade também. É tudo o que importa. Esgui! Esgui! A única coisa que posso te dizer é que, aos poucos, a dor vai ser menor. Não tente me proteger, Caio. Acha que ela é a única amiga que eu perdi desde o surto? É horrível e eu tô ficando tão indiferente que isso quase não machuca mais. Pelo menos essa terá o pai de volta. Erkan está vivo. Vão trazê-lo aqui. Sério? Ele sobreviveu? Acho que ela ficaria um pouco mais feliz se tivesse ouvido isso. Mas... Mais o quê? Nada demais, é só um pensamento. Eu imagino o porquê... Antes, ela me disse que aconteceu com todos os outros, mas não disse nada sobre ele. Mais... 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 Pôde morrer envenenado pela água. Sinto muito por isso. Sim. Todos sentimos. Ele era um militar e disse pra gente doar as posses dele. A única coisa que temos é o cartão dele, mas não sei para que serve. Isso é um cartão militar. Ele abre qualquer coisa com uma trava militar, se estiver autorizado. Bom, então, aqui está. Fique com ele. Talvez te ajude. Além disso, a gente nem saberia o que procurar. Obrigado, Jazzy. Valeu, mano. Isso aqui vai ser muito bom. Se eu conseguir achar... O cartão militar permite que você abra suprimentos. Imaginei. Jazzy, qual é a dessa coleção de armas? Ah, sim. É algo que eu já queria ter resolvido há um tempo. Tinha um cara que vivia na cidade, Adam. Era um pouco excêntrico. Mas todo mundo gostava dele. Especialmente quando ficava bêbado. Minhas coxinhas. Bom, ele tinha uma grande coleção de armas. Era famoso por isso. E era ótimo no tiro com seus revólveres. Mas quando ele começou a ficar velho, ele se tornou paranóico, achando que alguém ia roubá-lo. Dizem que quando ele morreu, a casa estava completamente vazia. Não tinha arma alguma. Tá, mas como esse sabre entra na equação? Ah, o Adam era habilidoso. Anos atrás, ele pegou o sabre do meu avô e não teve jeito de eu convencer ele a devolver. Só espero que se ele tiver escondido as outras armas, ele tenha guardado junto. Todos nós vimos. A madre te aceitou como discípulo. Então, nós devemos te aceitar em nossa comunidade também. Você agora é bem-vindo entre as crianças do sol. Obrigado, Jazzy. Boa, boa. Agora eu tenho que continuar ajudando as crianças do sol. Ai ai. Agora é barulhos estranhos. Não, tinha mais um perto, eu acho. Era seca? Isso mesmo. É, mas de qualquer forma está tudo longe também, mano. É triste. Mano, mas eu nem passei ali em cima. Caralho. Porra. Irmão. Falada. Fala, fala aí. Falada aí. Para, meu patrão. Caralho, velho Cacete Como é que eu entro aqui? Ih Vai ser embaixo da água, né? Aqui, ó Não Aqui, não Aqui Olha aí Não era não, Caio Velho, foda-se Caralho Será que dá pra abrir tudo, na verdade? Acho que dá, né? Sou mesmo Exatamente 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 Só espero que eu não morra O que é que você está mentindo? Eu vi Mentalmente Depois desse tipo de coisa Estou te dizendo, cara Eu vi com meus próprios olhos Nada disso Ele se matou Ela morreu O garoto acabou nas ruas Ela achava que era uma Caçadora de bruxos Mas que merda O que é que está acontecendo aí? Ele está aqui Pegue ele Tem mais? É isso aí, caralho Porra Nossa, que susto Velho Nossa, o bagulho ficou num brulho fudido Mó medo Ué Mas só tem esse caminho aqui O que é que eu faço? Eu tenho alguma chave aqui? Meu Deus O que está acontecendo? Não me machuque Eu me rendo Eu me rendo Desliga essa lanterna Tudo bem Tudo bem, chefe Já entendi Eu já vi esse uniforme antes Vocês são o que sobrou da gangue do Ryze, não é? Nós Não sei Ao certo Eles não me disseram Acabei de entrar Para de mentir, filho da puta O que estão fazendo aqui? Eu não sei Eu não sei Você sabe que eu estou a um passo de te matar, não é? Tá bom Tá bom Eu falo Tudo que eu sei É que o chefe tinha um plano Envenenar a água E saquear todo mundo A gente trouxe alguns cadáveres Atirou eles na água Jesus Seus doentes Quem é seu chefe? Onde ele está? Eu não sei Já te disse Acabei de entrar Eu não queria fazer isso, juro Ah é? Só seguindo ordens Vamos ver o que o Jazir diz a respeito Vamos ver se ele está a fim de ouvir desculpas Peraí, chefe Não faz isso Eles vão me linchar Não quero morrer Não assim Ele parecia estar falando a verdade Só parecia mesmo Tá bom, né? Arrombado Caralho Caralho Caralho, Berkin Opa Ah é, esses caras só fazem merda O Jazir Eu estou na estação de bombeamento Manda a gente para cá o mais rápido possível E não deixa ninguém beber dessa água O que aconteceu? Alguns bandidos atiraram cadáveres na água É questão de a gente tirar os corpos E a água deve ficar boa de novo, entendeu? Claro Muito obrigado Vamos tratar disso o mais rápido que der Boa Agora eu sou um discípulo Você é o tipo de aluno que supera um mestre, Caio E não há muitos mesmo entre nós Que sacrificariam tanto quanto você Nós te agradecemos Agora tem missão, né? Um dos seus rios pediu ajuda Para eu ver esse fenômeno estranho Em uma das fazendas Ah não Isso aqui é outro, na verdade Nossa, dois quilômetros, velho Não, calma aí Eu vou terminar essas missões aqui Primária, mano Primária não Secundária Nossa, dois quilômetros Meu Deus, tem mais algum perto? Rá, tá, tá, tá Dois quilômetros Ai, barulhos estranhos Vamos lá É o mais perto que eu me lembro Mano, pior que nem tem fast travel Eu acho, né Ou tem O outro tinha fast travel Mas era para... Para outra cidade Esse aqui eu tenho um carro E eu... Ah, enfim Ah, gente Na moral Missão à noite é muito ruim, mano A Madre vai te abençoar Você arriscou a sua vida Para o bem do povo E você conquistou o dinheiro Para ser chamado de sem rosto Agora Espere por um sinal Beleza, eu espero sim Eu vou esperar o sinal de Jesus Cristo Mano, vai tomar no cu, velho Que jogo ruim Mano, vai tomar no cu, velho Deve isso O que será vai ser essa missão, velho Pega, vai ser difícil pra caralho Realmente não Meu Deus do céu Por favor, me diz que eu consigo passar por aqui Me diz que você deixaria Ai, ai Ai, caralho Eu perdi o carro Cara, vai tomar no cu, velho Foda-se Ah, mano, não acredito Eu perdi o carro Como eu sabia que eu tinha porra... Ai, ai Mano, por favor Tem que ter gente aqui Nossa, vou ter que andar muito Vou ter que andar muito Significa que eu vou ter que editar vídeo Eu não quero editar vídeo Tão preguiça Opa 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 Isso deve ser o que eles carregaram O que aconteceu aqui? Ei, você aí Fenômeno estranho nem chega perto de descrever O que quer dizer, irmão? Eu quero dizer que tinha um demolidor enorme parado no campo E ele nem me notou E essa névoa estranha Como aquela que vocês tinham na cerimônia Ah, bom Isso é uma progressão interessante Irmão, eu não posso dizer por enquanto Mas me encontre na fazenda do Jazeera em breve Acredito que você está pronto Calma aí Ah, não Por favor